E tem que saber que é importante a gente tratar bem as pessoas E tem que saber que é importante a gente tratar bem as pessoas E tem que saber que é importante a gente tratar bem as pessoas E tem que saber que é importante a gente tratar bem as pessoas E tem que saber que é importante a gente tratar bem as pessoas E tem que saber que é importante a gente tratar bem as pessoas E tem que saber que é importante a gente tratar bem as pessoas E com os meus colegas e os colegas deles Com as colegas professores e colegas deles alunos A gente consegue ir fazer atividades diferentes com vocês E vocês irem também à nossa escola Participar por algum atividade Contar uma história Contar como era antigamente Os vossos natais Todas as vossas escolhas de memórias Para vocês perceberem Nós podemos fazer uns relatos escadidos E podemos fazer um filme E depois na final do ano apresentar a presididade O drama que a gente fez em conjunto A minha próxima meta é Com isso que eu consigo E com certeza que a gente não vai conseguir É verdade É trazer-lhe aos professores Com o professor Alberto Reis Aqui ao vosso centro Vai ligar um dia uma tarde Não digo uma tarde inteira Mas também a gente não pode acostumar a vossas escola Bem-vindo assim Tras-lhe assim Uma atividade musical Uma atividade interessante Já falei também com a pessoa de educação Um vez em dia também Para trazer um dia A vir aqui Com música Para fazer mexer A fazer uma dancinha Um atividade musical Mas já sei o que é passeio Um vez em quando Eu acho que eu faço uma mentira Especialmente Eu vou precisar um pouco Não Não O quê? Não 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 De certeza que foi muito Para закarrar vinha Não Não Pode ser a pessoa umaliftosa Deveисcar hastérmica Mas no Qual é o que é a primeira menina Sei que não O dia tem nota. O dia tem nota. O dia tem nota. A sua vez não dá mais de 75. Que eu falei. Não, não. Olha, vocês estão bem aqui. Essa é a outra coisa. Essa é a outra coisa. Vamos lá dar uma coisa para a gente. Essa é a outra coisa. É assim, é para aplicar aqui. A gente tem que ter de oferecer. É uma coisa boa. Não vai as fotografias de lado. Eu estou aqui da fotografia. A gente devia ter pedido a organização de ideia. Mas é a sério. As fotografias de fotografia. E a doutora Cecília também pode falar. Porque é a sério. A ideia é fazer um desenho. Com fotografia. Mas a fotografia de fotografia. Eu também tirei. Mas é por causa do relatório. Ficam ali expostas. A gente tem que sair de casa. Sempre é para. É. Lembra minha pessoa que está aí. Sim. Dá a senhora. Dá a senhora uma loja. Pode pedir para a gente essa corra. Depois a gente vai distribuir para os idiosos. A gente não pode fazer uma canção. A gente pode fazer uma canção. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL